É no momento em que elas mais necessitam que não encontram assistência necessária. As gestantes da capital sofrem com a superlotação das maternidades. O problema se agravou depois que a Santa Casa suspendeu os partos. A repórter Vivian Maia conta melhor como está a situação. A todo momento chegam gestantes na emergência da maternidade Dona Iris na Vila Redenção, em Goiânia. Macy Lene, grávida de 38 anos, esperou mais de uma hora apenas para fazer a ficha. Agora tem que aguardar para passar pelo médico. Eles chamam de novo e eu passo pelo médico. A jovem Viviane esperava ser internada para ganhar o primeiro filho. Você está vindo aqui já há quantos dias? Já tem uma semana já. E nada deles querem me internar. Falo que estou de 41 semanas e eles falam que eu estou de 40. E eu estou tendo sangramento, sentindo dor, mas não quero induzir meu parto. Só mandando eu voltar para casa, vim de novo e nada. A unidade está atendendo acima da capacidade. Assim como a maternidade Nascer Cidadão, localizada na região noroeste. Aqui, a média de partos por mês subiu de 150 para mais de 300. Pacientes esperam por leitos nos corredores. A lotação acontece ao mesmo tempo em que a maternidade da Santa Casa de Misericórdia deixou de funcionar. O local também atendia pelo SUS, mas fechou a obstetrícia e pediatria. A decisão foi confirmada no Jornal do Meio Dia pela superintendente. Por que a Santa Casa está fechando o serviço de pediatria? Por falta de profissionais. Falta interesse desses profissionais? Sim. Falta interesse e nós temos um pouco número mesmo. Para a Prefeitura, o fechamento da maternidade da Santa Casa não afetou o atendimento em outras unidades públicas da capital, porque já era muito pequeno. A maior causa do aumento na demanda é a procura de pacientes que vêm da Grande Goiânia e do interior. Tanto a Dona Iris quanto a Nascer Cidadão funcionam no sistema porta aberta, ou seja, sem a necessidade de encaminhamento. Os interiores, tipo Trindade, Goianira, Intubiara e esses entornos que estão aqui próximos da saída aqui da maternidade da Nascer Cidadão, eles acabam drenando esses pacientes para cá, sem regulação, sem nenhum aviso prévio. Chega de ambulância, deixa o paciente aqui e a ambulância vira para trás e não dá nenhuma satisfação, vem sem IH, sem nenhum tipo de encaminhamento. Então, acho que esse é um problema maior que a gente está tendo. Hoje, um terço das pacientes que são atendidas aqui na maternidade da Nascer Cidadão são provenientes do interior. A situação acaba custando caro para as mamães. Afinal, independente do lugar, o que elas querem é viver esse momento com tranquilidade.